olá sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal meu amigo você está procurando um freezer vertical de até 200 litros para organizar e congelar bem seus alimentos hoje vamos ter aqui um comparativo entre dois modelos muito populares o fioco pfh 25 b e o eletrolux modelo he 200 será que um deles é ideal para você fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo que descobri sobre esses dois freezers verticais e qual deles supera aí as suas expectativas então marque sua presença com aquele like inteligente se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos sem mais delongas vou começar falando aqui da capacidade design externo ambos os modelos o fioco ou eletrolux possui capacidade de até 199 litros proporcionando espaço suficiente para estocar alimentos de uso frequente e refeições maiores no design o modelo da fioco tem um visual bem simples e ergonômico com puxador bem discreto e uma tampa que abre suavemente quando necessário o eletrolux o he 200 possui uma alça ergonômica que facilita a abertura e ainda conta com rodízios para facilitar ali a movimentação sendo ideal para quem costuma mudar o freezer de posição eu achei bastante interessante isso eu acho que aqui o eletrolux é uma ligeira vantagem sobre eficiência energética e consumo é sobre economia de energia que é essencial né quando se compra um geladeira um freezer desse porte o fioco tem classificação energética e consome aproximadamente 34 e meio quilowatts hora mês enquanto eletrolux vai um pouco além com 31 quilowatts mês e classificação energética a plus para quem quer reduzir o máximo o consumo de energia o eletrolux é ligeiramente mais econômico olha aí que interessante sobre recursos internos e praticidade por dentro os dois modelos oferecem uma experiência prática para o usuário o fio inclui uma chapa de alumínio na parte interna o que ajuda a manter o frio por mais tempo e facilita a limpeza também tem uma drenagem qualidade frontal que evita bagunça ao descongelar o eletrolux destaca com a sua iluminação LED interna permitindo ótima visualização mesmo em ambientes com pouca luz ambos os freezers possui um cesto aramado que facilita a organização e ajuda no acesso rápido aos itens menores gostei bastante disso para os próximos dois agora eles têm funcionalidades especiais bom para quem precisa de um congelamento mais rápido o fio vem com a função turbo que aumenta a potência do motor para congelar alimentos rapidamente essa é uma ótima função para quando você precisa mais agilidade ali na hora de congelar os alimentos já o eletrolux também possui uma função turbo para potencializar o congelamento além de uma função dual que permite regular a temperatura e usá-lo como freezer enquanto tanto quanto como freezer como como refrigerador essa versatilidade pode ser interessante para que alterna entre armazenamento e refrigeração então aqui um ponto positivo para o eletrolux né nessa questão de versatilidade você pode usar ele como refrigerador como geladeira tanto como pode usar como freezer que é bastante interessante né bom sobre segurança e durabilidade ambos os modelos são projetados pensando na segurança o filco é o pfh 25b conta com fechadura com chave o que é ótimo para manter os alimentos mais protegidos ele ainda usa o gás r-600a esse gás pessoal ecológico é muito bom dos mais eficientes ele não agride a camada de ozônico então vale a pena por questão de sustentabilidade aqui né já o eletrolux também possui fechadura de segurança e utiliza o mesmo tipo de gás ecológico do fio ideal para quem busca uma alternativa mais sustentável né no geral ambos os modelos são construídos para para serem duráveis e sustentáveis com revestimento que evita corrosão tá então você mora em praia em litoral vai precisar do freezer aí no seu apartamento de litoral na sua casa de litoral ou mesmo no seu comércio no litoral eles têm proteção muito boa contra corrosão causada por maresias a pesquisar sobre avaliação dos usuários o fio que foi elogiado pela eficiência espaço interno além de ser descrito como um freezer silencioso e prático de usar a marca filco também possui boa reputação reclame aqui com nota geral 7.3 índice elevado de resolução de problemas já o eletrolux recebe feedbacks positivos quanto a qualidade do congelamento e o baixo consumo energético especialmente útil para quem valoriza eficiência energética eletrolux é bem reconhecida pelo atendimento ao cliente que pode ser um diferencial caso você precise de suporte técnico assistência técnica a assistência técnica da eletrolux é ligeiramente melhor do que o da fio então qual é o freezer ideal para você o fio é uma ótima escolha você quer um freezer simples e eficiente com boa capacidade de congelamento e uma função tubo potente já o eletrolux é ideal para quem quer versatilidade poder ser usado tanto como refrigerador quanto como freezer além de ter iluminação LED um consumo energético um pouco mais baixo então agora que você escolha o que mais combina com a sua rotina e aproveite e eu vou deixar aqui para te ajudar você que ficou aqui até o final do vídeo o link de referência com o menor preço desses dois freezer que você possa escolher economizar e aí curtir o seu novo freezer com toda eficiência qualquer dúvida deixa aqui nos comentários deixe seu lá que se inscreva no canal eu vejo você próximo vídeo